O tempo passa e a gente vê as coisas de jeito diferente É impossível que a magia seja mesmo que não rende Noitinha tá pra sempre, ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois É ruim, é que se ouve, se sentir apaixonado Arriscando pra nada, se lembra da esperança Pra dizer que eu te amo, meu grande amor E os momentos vão passando, você está escossegado Meu grande amor E as lindanças ficam presa, a vontade de um rezado O tempo passa e o dia a dia E as coisas... O tempo passa e o dia a dia